Gente, a Defesa Civil vai avaliar se o prédio de uma fábrica de colchões em Rio Preto deve ser interditado. É que o local foi atingido por um incêndio de grandes proporções hoje de manhã. O incêndio destruiu totalmente um dos barracões da fábrica de colchões de 2 mil metros que fica no Parque Industrial em Rio Preto. As chamas de tão altas atingiram o teto do local. De longe era possível ver a fumaça preta. Funcionários teriam visto quando as chamas começaram, mas não conseguiram conter o fogo e tiveram que chamar então o corpo de bombeiros. Quando a gente chegou no local, a linha de produção estava tomada de incêndio, sem possibilidade alguma de aproximar mais. O barracão de cima, todo tomado pelo fogo. E a viatura se aproximou justamente pela entrada de ar que tinha e iniciou o combate com mangueira de 12,5. E aí rápido a água já começou a fazer efeito, resfriar o ambiente e a gente conseguiu enxergar mais. Pelo menos 10 viaturas foram acionadas e 19 pessoas ajudaram a conter o fogo. A informação inicial que nós temos é que esse setor onde o fogo começou é o setor responsável pela elaboração, pela feitura das espumas. E o fogo teria iniciado num local, nós não sabemos ainda o motivo, de que forma que isso aconteceu. No momento do incêndio, pelo menos 260 funcionários trabalhavam no local, mas felizmente ninguém se feriu. Segundo o diretor da Defesa Civil, situações como essa ressaltam a importância da brigada de incêndio dentro das empresas. No complexo há vários barracões ao lado, se não fosse o pronto atendimento, inclusive da brigada de incêndio no início, e posteriormente os bombeiros, teria se alastrado para os outros barracões. O que a gente sempre insiste, as empresas não podem somente ser uma empresa cumpridora de normas, de ter os equipamentos. Precisa treinar os funcionários, parte desses funcionários, para usá-los nas emergências.